O início da minha vida universitária, né, eu realmente comecei a dar aulas na PUC de São Paulo e até foi curioso, o titular da cadeira era o professor Geraldo Taliba, já falecido, meu amigo, que me nomeou, me designou como assistente perante a congregação e assistente de direito constitucional. E houve um dado momento que ele disse, olha, eu vou dar um curso na Argentina durante um mês e você vai dar as aulas. Eu confesso que nunca havia dado uma aula na minha vida. E fui, me preparei bastante para dar uma aula na segunda-feira à noite, no curso noturno, estou falando de 1968, né. E naquela ocasião, os que faziam o curso noturno eram pessoas mais velhas, não é como hoje, que há jovens fazendo curso noturno. Eu era o mais jovem da classe, digamos assim, né. E lá chegando eu fui trêmulo para dar a primeira aula, porque não tinha experiência. E no primeiro momento começou um bochicho, um falatório, etc. Mas eu fui dando a minha aula durante os 45 minutos e o pessoal ficou em silêncio. Interessante, ao fim desses 45 minutos, eles aplaudiram a minha aula. E eu daí comecei a minha, mais acentuadamente, a minha carreira universitária. E eu sempre digo, eu devo a minha carreira universitária a esse aplauso que eu recebi na minha primeira aula. Foi o que me incentivou. E a partir daí, evidentemente, fui fazer doutoramento na PUC, em Direito Constitucional. Dei aulas na Faculdade de Direito da PUC, depois na Faculdade de Direito de Itu. E, em consequência, era convidado para muitas palestras. Não só no Estado de São Paulo, mas em todo o país. Até porque, num dado momento, eu fui coordenador, uma espécie de diretor, dos cursos de pós-graduação na PUC. Então, vinham alunos de todo o país que me convidavam, alunos de pós-graduação, portanto, já formados. Juízes, promotores, advogados, né? E me convidavam para fazer palestras nos vários estados. Então, eu me recordo com muita alegria desse período que eu fazia palestras em todo o país. Foi um aprendizado extraordinário. E acho que até, de alguma maneira, preparou-me para a vida pública na qual eu ingressei depois.